É hora do show, a nossa hora chegou Jesus botou a mão em nós, New York, New York Nós deram os pobrão, mas isso faz um tempão Vai ser um chum pra sociedade, New York, New York Vai ser um caipira e um pastel na maior prova E nós vamos pra calçar, deram asa pra cobra É a prova das provas, a maior guiar 42 quilômetros é muito show Mas não dá pra garantir que nós vamos confortar Pois a final é New York, New York New York Muitos, alex Tchutchu, 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 tchutchu Tchutchu, tchutchu, tchutchu Tchutchu